What you're gonna say, how you're gonna live, time is coming, gone, and you are standing still, this ain't about the money, we're talking about your life, ooh, oh, everybody... JB, eu estou aqui no Museu Pelé, que está recebendo por uma temporada uma mostra itinerante do Museu do Futebol na área. É um museu super bacana que tem no estádio do Pacaembu, em São Paulo, e que já recebeu mais de 2 milhões de pessoas. E agora os santistas vão poder conferir várias peças do acervo, destaques, que também misturam com a história de Santos, do futebol santista. E o passeio aqui pelo Museu Pelé é super legal, para envolver a família toda mesmo. Além dos destaques da mostra do rei, que é um dos atletas do século, a gente também conta com o intervalo café. E quem não gosta de um cafezinho, o santista, assim como é apaixonado por futebol, também é apaixonado por café. E a Carla Machado entende bastante desse assunto, não é? É, verdade. Na verdade, eu trabalhei em navio alguns anos atrás, agora tenho a oportunidade de estar aqui com a concessão da cafeteria. E a gente trouxe algumas ideias, me inspirei no futebol para fazer alguns cafés, criar alguns cafés. E daí a gente trouxe algumas coisinhas gostosas para que as famílias possam vir aqui e degustar com a gente, depois do passeio todo, degustar algumas coisas gostosas aqui, que saem bastante, na verdade. Ah, e se torna um passeio completo, não é, Carla? Vir com os filhos, com a família e depois não precisar voltar para a cozinha. Tem vários quitudes super saborosos, que também encantam as crianças, né? Como um waffle de Mickey, que acho que é um dos prediletes pela garotada. O pessoal adora. O mini churros e o waffle do Mickey, eles ficam encantados, é bem legal. Ah, eu tenho que falar, João, do mini churros, né? Eu experimentei, é uma delícia, Carla. Todo mundo aqui do Intervalo Café está de parabéns, super saboroso e vem ainda com doce de leite extra, né? Para incrementar ainda mais o mini churros. É verdade, para ficar um pouquinho melhor ainda. E além disso, a gente tem salgados também, né? Doces, tortas e uma especialidade que é a queijadinha, não é, Carla? A queijadinha também é um quitude super tradicional de Santos e que os turistas também gostam muito. Gostam bastante e então a gente vende bastante. Acho que o carro-chefe realmente são os cafés e a queijadinha. E esses cafés, eles têm uns nomes muito bacanas, inspirados, né? No futebol. Eu não consegui decorar todos. Eu sei que eu tomei um cappuccino gelado, que é uma delícia. Mas também tem um café tricolor, que é muito bacana, muito legal. Verdade. O tricolor a gente acabou colocando como Santos na área. E tem o alvinegro, que é a mistura da calda de chocolate, com um pouco de espresso e o leite vaporizado. E são os cafés que a gente foi criando aí, inspirado no mundo do futebol. E pra quem, lógico, ama café, o café tradicional, aqui também tem um café gourmet super gostoso, não é, Carla? Verdade. O nosso espresso tem uma qualidade bem legal. É um café pelé gourmet. Então o pessoal gosta bastante e a gente serve o café expresso também, junto com essas delícias que a gente tem aqui no café. E vocês estão aqui todo dia, né? Quem vier visitar o museu pode encontrar vocês aqui com todas essas delícias. Sim, das 10 às 18, de segunda à segunda, na verdade, agora, né? Nessa época, segunda à segunda, das 10 da manhã às 18 horas. Tchau, tchau.